Sabe aquela brincadeira? Marca pro Abreu, se ele não pagar nem eu Ou Deus lhe pague É por isso que Deus demora pra chegar aqui na Terra Vai demorar muito pra vir, né? Que é uma dívida muito grande Por que que eu tô falando em termos de brincadeira? Por um assunto sério Porque aconteceu num dos postos de combustíveis aqui do bairro Itaici, né? Nós temos aí três ou quatro postos Dois que vocês estão vendo aqui Mais um, um pouco mais distante daqui Também o nosso amigo Drake tá fazendo as imagens E aconteceu o seguinte, né? Eram dez pra seis da tarde Quando uma pessoa chegou com o veículo Fiat E abasteceu Falou, coloca cem reais E entrou no centro, ali na... Aquele serviço, né? Que nós temos ali, de conveniência E quando saiu, o rapaz falou Viu? Já paguei Meu nome é Abreu Aí a pessoa foi confirmar Não pagou nada, né? Acabou saindo sem pagar Brincadeira à parte O Abreu não era o nome dele E esse Abreu também não pagou a conta Mas a polícia já tem as placas do veículo Ele deve responder aí Com a placa do veículo Que vão chegar ao verdadeiro proprietário Deve responder aí por estelionato Ou mesmo furto Enfim Vai dar dor de cabeça Por causa de cem reais Com certeza Vai gastar muito mais Então fica a dica Você pode enganar por um tempo Mas não o tempo todo Uma hora a casa cai Com imagens dele Drake e Rubinho Queiroz É brincadeira Por causa de cem reais Ah, dormir no mato Rubinho Queiroz Para o programa do Rubinho Obrigado